Oi 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 Eu tava com essa no colchão um tempo atrás Pra falar a verdade Ele me irrita Mas enfim Eu confio em você, eu sei que a gente é Amigas e Eu sei que você não vai Falar pra ele as fofocas Que eu vou te contar porque assim Particularmente, eu sou bem Maria Fifi Eu amo uma fofoca E o chão Às vezes me irrita Mas enfim Você veio aqui pra fazer uma maquiagem e tal Imaginei Eu já tenho aqui as minhas maquiagens Preparadas Enfim, eu vou começar A gente pode fofocar porque eu fiquei sabendo Que você também é um pouco Maria Fifi igual eu Então assim, junta dois fofogueiros Já sabe né Mas enfim, eu tava falando aqui E Eu tava conversando com o chão E O chão tava me contando Tava me contando Tava me contando das coisas que Que Ele fazia na adolescência dele né E eu nunca gostei de gente Que é mesquinha Que quer se mostrar sabe E o que eu tava percebendo E o que eu tava percebendo Que ele tava fazendo essas coisas Pra ele aprecer mais Mas assim Eu e o chão A gente amiga muito tempo Amigo né Pelo que eu saiba amigo não fala pelas costas dos outros É exatamente isso que eu estou fazendo agora Mas tá tudo bem Vou passar esse corretivo aqui da semana tá E a gente amiga muito tempo Eu Eu A gente sempre conversa muito A gente é amigo das antigas E eu Eu já mandei a real pra ele algumas vezes e tal Mas ele nunca me escuta Nunca me escuta Ele é muito teimoso Aqui o Lira grande Que você tenta e conto junto Enfim O chão sempre vem aqui E fica querendo se mostrar demais E tal Ele sempre fica pedindo minhas maquiagens emprestadas Porque Eu sei que as minhas Maquiagens são as melhores que existem Mas eu não posso ficar emprestando assim Não é que ele meu amigo Eu vou ficar emprestando desse jeito E ele fica com raiva E eu tenho certeza que ele fala mal de mim pelas costas Eu não sei o porquê Eu sou tão uma ótima amiga Ai eu esqueci de te dar isso aqui pra você colocar na cabeça Pra não cair maquiagem no segundo Isso E eu não sei porque que ele Insiste em querer Ficar vindo atrás de mim Ficar vindo atrás de mim Sabe gente Eu não gosto de pessoas Eu sou antissocial Eu não gosto de pessoas E ele insiste 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 Oh Smith Enfim Voltando ao assunto das maquiagens Ele sabe que as minhas maquiagens são as melhores que tem E ele sempre fica me pedindo pra maquiar Ele vai emprestar E ele vai emprestar as mesmas maquiagens Pra ele poder usar também E gente Como que eu falo não né Eu tenho que ficar inventando Umas de roupas meio esfarrapadas Porque Ele vai pensar que eu não gosto dele Na verdade eu não gosto Mas assim Eu tenho que fingir que eu gosto Porque Porque o João é rico E o João sendo rico Ele paga as coisas pra mim É óbvio que eu faço amizade com ele Porque ele é uma ótima pessoa Vai nessa Acredita nessa Isso aqui é passe Então assim Eu tenho que tentar manter uma relação saudável com ele Porque ele é rico E eu gosto de amizades ricas sabe É importante o público público Mas Então eu tenho que ficar fingindo que eu gosto da companhia dele Eu tenho que ficar emprestando minhas coisas pra ele Eu tenho que ficar aceitando ele na minha casa E isso me irrita bastante Porque Porque como eu já disse Eu sou antissocial Eu não gosto de pessoas Eu não gosto de contato físico E o João é bem carente Nossa senhora gente Vocês não tem ideia De como ele é carente Deixa eu só ver o tom da sua sobrancelha Tá Vocês não tem ideia de como ele é carente E ele abraça E nossa senhora Agora aqui Ele tem um péssimo gosto musical Ele tem um péssimo gosto pra filme E ele sempre quer ficar escutando música comigo E quer ficar ver filme comigo Fazer pipoca Gente Pelo amor de Deus Quem gosta de filme Melados E somos melados sabe E o João só quer ficar vendo essas coisas E isso Me irrita porquê Porque eu gosto de coisas de aventura E ficção E que tem a ação e Ah não gente Esse negócio de Bem 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 Não é comigo E o João só quer ficar vendo isso E eu tenho que ver com ele Porque Como eu já falei Ele me banca no solis E limpa que as coisas pra mim E eu não sou interesseira Longe de mim Sem interesseira Olha pra minha carinha Se eu vou ser interesseira Óbvio que não É só porque Isso é amizade Sabe gente É óbvio que Eu também Faria isso por ele Se eu tivesse A quantidade de grana Que ele tem Mas como Eu não tenho Não tem como Eu bancar ele Deixa eu sela a sua pele Porque tá muito calor Pra não derreter A costa da base do coletivo Inclusive Eu fiquei sabendo Que ele tava fazendo umas fofocas de mim E eu não sei se é verdade Então Como eu sei que você vai encontrar Ele Daqui a pouco Eu quero que você me conte Se ele te falar alguma coisa de mim Tá bom? Apesar de que eu preciso Continuar sendo falsa com ele Não, eu não sou falsa Eu preciso continuar tendo esse meu jeitinho Sabe? Com ele Porque né Ele consegue as melhores festas Pra gente E se eu não fosse ele gente Eu me veria presa dentro de casa Porque já se viu né Eu vou passar agora Eu tenho essa paleta aqui Que ela tem bronze Tem iluminador E tem blush E aí eu vou passar em você, tá bom? Vou passar primeiro o contorno Faz uma pouquinho de peixe Isso Enfim, voltando ao assunto do João Ele consegue as melhores festas Então assim Eu tenho que fingir que eu gosto da companhia dele E eu tenho que fingir que eu gosto de fazer os mesmos programas que ele Porque Se não fosse assim Eu não iria sair nos finais de semana Para os melhores rolês E para as melhores festas Que existem aqui na cidade Então Eu preciso fingir que eu gosto da companhia dele Mas assim, fora Essas coisinhas bobas que eu falei Vou passar o blush agora Ele é uma pessoa legal, sabe? Ele é uma pessoa que tem uma energia boa Só que assim, ele é bem ledinho Então assim, ele sendo ledinho Me irrita Me irrita Porque eu sou ágil E eu gosto de pessoas que pensam rápido E o João é muito ledo Muito ledo mesmo Vou passar o iluminador agora, tá bom? Muito ledo mesmo Então assim Ele é bem devagar Para assimilar as coisas Então vamos supor Se a gente estiver assistindo um filme Que já é chato Até ele entender esse filme Meu Deus Mas assim É um jeitinho de Disney Eu não posso falar muito dele Porque ele é meu amigo Ele é uma pessoa boa E Enfim Apesar de que Ele sempre pede as minhas maquiagens emprestadas Mas eu só fiz uma maquiagem bonita Ele sempre se maquia Vem para o meu lado E fala Julia, você gostou da minha maquiagem? Eu falo Amei Ficou lindo Mas assim Para falar a verdade, ficou uma merda Mas né Fazer o que gente? É a vida Deixa eu ver seus cílios Vou passar esse rímel aqui Ele deixa os cílios bem grande Inclusive o João pegou meu outro rímel E não me devolveu Aquela praga não me devolveu E eu preciso do meu rímel Mas Ah, quando você for ver ele Você fala que eu pedi o meu rímel de volta E fala que eu gosto muito dele, tá? Mas Enfim Agora só falta o batom, né? Tá bom Você quer escolher a cor? Posso escolher? Posso escolher? Eu vou pegar o que o João fala que é lindo Mas assim Para ele é lindo Eu não sei se você vai gostar desse roxo Ai Enfim Ele vai ficar bonito É Mas nossa, ele é muito chato Muito chato Ele me manda mensagem O dia inteiro O dia inteiro E... Gente, eu não respondo no Whatsapp Eu simplesmente esqueço de responder no Whatsapp, sabe? E ele fica cobrando atenção toda hora Toda hora Ele já veio com umas ideias de que Eu fico fazendo fofoca pelas costas dele Gente, vocês tem ideia disso? É óbvio que isso é mentira Eu sou sincera nas coisas Mas eu vou ficar falando mal aos meus amigos pelas costas dele Óbvio que não Mas... A gente já brigou por isso e tal Mas depois fica tudo bem Eu sei as minhas manhas E para finalizar eu vou só passar essa bruma Para finalizar a make E tá pronto Deixa eu ver Tá, ficou lindo E é isso Enfim, foram essas coisinhas básicas que eu falei do João Ele é uma pessoa legal, sabe? Ele é uma pessoa com energia boa Grátilos Tchau, até a próxima E aqui É nosso segredinho tal que a gente conversou hoje Que bom, amiga, que você chegou Já era para você ter chegado, né? Mas e por que você está de maquiagem? O quê? Eu falei para você não ir lá Você foi se maquiar na Julia Ela maquiou você? Que palhaça é essa? Aposto que ela falou muito mal de mim, né? Não? Hum E também aposto que ela está com aquela bandana ridícula na cabeça Ela nunca tira aquilo da cabeça Eu vou tacar fogo em todas Tá, então só vou fazer o seu cabelo Ok Menos mal E aí eu termino mais rápido também, né? Hum Mas enfim Então, se ela não falou de mim O que vocês conversaram? Hum Hum Entendi É... Não, amiga Não Sim Eu tenho que pagar tudo para ela Ela é muito pobre Eu tenho que ficar pagando todas as coisas para ela quando a gente sai junto Eu pago por pena Eu pago por pena Ela fica implorando para mim pagar as coisas para ela Ai Eu não gosto de chamar ela, mas ela é que se convida para ir nos lugares junto comigo Nenhum dos meus amigos gosta dela É sério, nenhum deles gosta dela Eu já dei umas indiretas para ela, mas é que sei lá Não Deu pena dela Eu acho que ela não tem mais amigos, acho que ela só tem de um Eu dei uma mensagem sim para ela, mas ela nunca responde Eu tenho que molhar o seu cabelo, tá? Eu tenho que molhar o seu cabelo, tá? Eu acredito que a última vez que a gente saiu, ela pediu para eu pagar todas as bebidas para ela E ela ficou bêbada Lá no lugar Era um local de família E ela ficou bêbada Você acredita? Por isso que eu não gosto de chamar ela Ela é sem noção Muito sem noção Ridículo isso que ela faz Ridículo demais Ridículo demais Mas enfim A gente é amigo há muito tempo Então assim, eu também relevo algumas coisas Quando a gente gosta de uma pessoa Quando a gente é amigo dela Ou namora, cara Tem coisas que a gente tem que aturar Porque tem coisas que é da pessoa A gente não pode mudar tudo Uma pessoa não pode se transformar por completo Tem coisas que a gente tem que aturar Algumas coisas podem mudar sim Mas outras coisas a gente tem que conviver Pronto Pronto, eu vou passar esse aqui agora Não amigacinho, deixa eu te explicar como é que a Julia é A Julia Ela fala da gente pros outros E depois quando a gente vai perguntar pra ela Os outros contam pra gente Quando a gente vai perguntar pra ela Ela fala que ela não falou nada E eu aposto que ela faz isso com você também Tá? Ela é muito cínica Muito cínica Eu fico mais de boa assim Mas quando a gente briga Eu humilho ela Ela esquece que ela só sai de casa por causa de mim A mãe dela só confia em mim Pra deixar ela sair Então E ela ainda me trata dessa forma Nós somos cheiros, gente Muito bom, né? Você vai deixar teu cabelo Maravilhoso Vai dar uma bela de uma hidratada É... E... Foi você que quis ir lá... Ou... Ela te amou Então Hum... Nada Mas você se cuida com ela, tá? Porque ela é cínica Eu posso até ter os meus defeitos Mas... Eu sou... Fiel Muito fiel Hum... Já outros aí, né? Hum... Esse aqui é pra restaurar tuas pontas Porque elas tão meio quebradas Não sei se você percebeu, tá? Vamos fazer uma hidratação em casa também, né? Passar o lilicoco Compre uma máscara boa Porque esse teu cabelo tá todo acabado, né? Por favor Tá que nem ela já Vem aqui na minha casa Usa todas as coisas Depois vai embora Compreendeu Tirei 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 Que 快i Tirei Tirei E agora, vou passar uma chapinha. Eu vou passar a chapinha sim. Tá, não quero saber. Se você veio aqui, então é o que eu vou escolher. Como é que eu quero que fique o teu cabelo. Ai, mais uma coisa. Por acaso ela te falou do ex dela? Não. Porque ela sempre fala, ela não tira ele da boca. Que milagre, então. Será que ela não quis falar pra você? Júlia, Júlia. Mas, no geral, assim, eu gosto dela. Quando eu não aturar mais ela, eu vou falar. Não quero mais ser teu amigo, porque... Mas... Eu levo, eu levo muita coisa. Já você também não se passe, né? E você não fale nada pra ela, né? Do que eu te falei. Porque senão vão achar que eu fico falando mal das pessoas. Ai, o que que tem no meu olho? Esse teu cabelo podre aí, você lavou? O nariz tá coçando também. Acho que você não lavou ele hoje, né? Hum. Tchau. 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 Prontinho, né? Tá, maravilhoso Você sabe que você sempre gosta do que eu faço em você Então eu não sei nem por que você tá enchendo meu saco Bom, então foi isso aí no seu cabelo Ele ficou maravilhoso Como sempre, né? Eu deixo ele maravilhoso Então, ó, boa festa pra você, tá? Da próxima vez, vem aqui em casa pra eu te maquiar E eu fazer teu cabelo de novo, tá? Porque eu não gosto que você fique falando muito com a Júlia, não Ela vai colocar muita mentira na tua cabeça Só eu sei lidar com a Júlia Então, já te avisei, né? Beijo, boa festa E se cuida, tá? Qualquer coisa me manda mensagem Tchau Tchau E aí Tchau